Fui fazer uma take lá na ponta daquela gaia, vindo de lá pra cá e caiu ali ó, bem perto de onde está o Samuel. E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a outro vídeo. Ó, lembrando que tem vídeo de pescaria aí no canal, onde eu vim aqui. E infelizmente, gurizada, meu drone quase caiu dentro d'água. Fui fazer uma take lá na ponta lá, ó. Peguei lá naquela ponta lá, vindo de lá pra cá na take, quase caiu dentro do rio o meu drone, mano. Já peguei um peixe, se vocês quiserem ver o peixe que eu peguei, assiste o card que está aparecendo aí. E gurizada, dá bem que não molhou o drone, velho. Olha isso aqui. Caiu no barro, mano. Aí o que eu vou fazer? Já tirei essas partes aqui, ó. Que é da proteção de cima. Tirei já a bateria, mas não molhou não, mano. Quase caiu dentro do rio, velho. Ele bateu na gaia, lá em cima e tchabum, está quase dentro d'água. Ainda bem que não molhou a praca lá dentro. Pra quem não sabe, isso aqui é um drone Telo. Aí, ó. E, ó, só achei essa hélice aqui, ó. Tem que caçar a outra, mano. Eu não sei se voou pra caralho, que bateu, mano. Essa daqui caiu do lado do drone, ó. Caraca, velho. Olha isso, velho, que dó. Se chegar em casa, eu vou ter que dar uma limpada nesse drone aqui. Tirar todas as hélice. E ele bateu lá. E caiu ali, ó. Naquele cantinho, ó. Mais um pouquinho, caia dentro d'água, grisado. Se você não é inscrito também no canal, se inscreve aí, mano. Dá uma força aí pra nós... Porque deixando um like nesse vídeo aí, nós... Consegue comprar outro drone. Se esse não pegar, né? Eu vou ligar ele aqui agora, mano, pra nós ver. Porque não molhou, não. Dá bem, né, mano? Se molhasse, fodeu. Aí ia dar ruim, mano, se molhasse. Aqui. E aqui. Ó. Eu vou pôr a bateria. Só pra ver se ele vai ligar. Nossa. Se tem ela aqui é guerreira, hein? Aí. Ligou, ó. Já pensou ele pegar a voa aqui agora? Ai, mano. Fodeu o barraco. Quase perdi meu drone. Tá aí piscando. Tá doidão, mano. Desligar ele. Ligurizado. Eu gravei... Tô gravando esse vídeo pra não deixar passar, mano. Tem que mostrar isso pra vocês, velho. As cagadinhas que eu faço. Eu nem ia postar. E aí, Samuel? Você achou que ele ia cair dentro d'água, Samuel? Claro do céu. Foi por pouco, velho. Mano, bateu naquela gaia lá. Foi por pouco. Aquela gaia do canto ali, ó. Ali a gaia ali, ó. Não, se caísse dentro d'água já era, mano. Já era. Mostrar mais detalhes pra gurizado. Tá piscando, mano. Tá piscando. Tá piscando. Essa parte aqui eu achei, ó. Então, gurizado. Eu vou caçar aqui. Aí, na hora que ele pegar em casa, eu vou dar uma limpada nele, mano. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês quando dá ruim numa pescaria. Eu tava pescando aqui. E eu falei, eu vou fazer uma steak com o drone, né, velho? Também nunca mais. Nunca mais, gurizado. Eu trago o drone em beira de rio, velho. Nunca mais. Deu ruim, velho. Ainda bem que não molhou, mano. Ai, ai. Foda. Gurizada, antes de acabar esse vídeo. Ô, Samuel, o que você achou? O cara tava todo desesperado aqui. Diz que perdeu a hélice do drone. Que ia ter que comprar? Ia ter que comprar a hélice, né, velho? Porque perdeu. Não, antes que tá. Mostra pra galera aqui. Depois do capote. Olha ali, ó. Dá um close ali, ó. Cadê o zoom? Olha lá. Ai, caralho, amor. Você é o cara, mano. Você é o cara. Você é o cara. Gurizada, merece muito like, velho, esse vídeo, velho. Merece muito like. Vou até pegar pra vocês isso aqui. Olha eu aqui, hein. Nossa. Agora eu pego a hélice e caio dentro do rio. Pega por aqui, velho. Será que dá pra pegar por aí? Não. Vai pra baixar. Pera aí. Vou ligar de novo. Vou tentar ligar. Mas não, vou limpar ele em casa, né. Ó. Segurei. Agora caiu, sim. Pra mim, ela tinha caído pra lá, ó. Nossa, velho. Olha isso aqui, galera. Ó. Mano do céu. Vou até mostrar pra galera, pra galera falar que não é mentira. Aqui, ó. Tirar o drone daqui, ó. Guarda ele nessa bolsinha aqui. Tá aí, ó. Desmontado. Uma hélice, essa que eu achei. Ó. Uma. A bateria, a outra. E a outra hélice, ó. Duas hélice ali. E essas outras duas aqui agora. E essas outras duas aqui, ó. Isso é louco, tio. Graças a Deus, mano. Deixando o vídeo por aqui, gurizada. Eu tinha acabado naquela hora, mas só aí. Chegar em casa, eu vou dar uma limpada nele, mano. Olha aí. Tirei um pouquinho. Chegar em casa, eu vou desmontar a parte de baixo aqui, ó. Tirar os parafusos. Mas ligando, tá. Fui. Chegar em casa, eu vou desmontar a parte de baixo aqui. Tirei um pouquinho. Tirei um pouquinho. Tirei um pouquinho. Legenda Adriana Zanotto